Tem outro trecho do Glenn Greenwald aqui também grifado em vermelho na denúncia original do procurador, que foi avaliada agora pelo juiz Ricardo Leite, que é o seguinte, o Glenn responde para uma lição. Para vocês, nós, é porque a conversa é meio cortada, nós já salvamos todos, nós já recebemos todos. Eu acho que não tem nenhum propósito, nenhum motivo para vocês manter nada, entendeu? Quer dizer, isso, o que se depreende disso é que o Glenn Greenwald está dando uma opinião sobre o que o criminoso deve fazer com o material que ele roubou. É isso que foi analisado pelo procurador. Então aqui está sendo considerado pelo procurador e inclusive pelo juiz, que se disse na prática amordaçado pela liminar do Gilmar Mendes, que houve uma transgressão do limite da liberdade jornalística. Não está colocando em questão que existe a liberdade de imprensa, que o sujeito pode publicar uma conversa obtida, mesmo que por violação criminosa de aplicativo de celular. É claro que cada jornalista pode considerar isso moral ou imoral e tal, mas o que o juiz está dizendo, e até o procurador na prática disse também na denúncia, é que isso aí o sujeito pode fazer. É legal, é legal. Não entrou na mérito se é moral ou se é imoral. O sujeito publicar a conversa obtida por meio de violação criminosa de aplicativo de celular é considerado legal. O sujeito pode omitir simplesmente o nome da sua fonte. Isso é sigilo da fonte. Também é considerado legal. Mas o sujeito dá opinião para o bandido, orientação do que fazer, e algo que possa atrapalhar o trabalho investigativo por parte das forças de segurança do Estado, e isso não pode fazer. Então é isso que está em discussão. É sempre bom deixar claro, porque senão ficam essas narrativas aí, que se espalham até pela imprensa internacional, porque a militância de esquerda tem os seus contatos internacionais, aí bota a notícia lá no jornal internacional, que muita gente deslumbrou, falando, não, se o jornal está dizendo aquele jornal dos Estados Unidos, ou aquele jornal da Europa, é porque está certo. Olha que absurdo o que estão fazendo. Não é só conferir as fontes primárias, confere o documento, confere aquilo que está escrito lá, aquilo que o procurador disse, aquilo que está em questão. Não é o sigilo da fonte, não é a liberdade de imprensa, é se houve o cruzamento de linha no momento em que ele começou a dar recomendações para o agente criminoso. Então, vamos lá.